O presidente americano Joe Biden disse neste sábado que o apoio dos Estados Unidos a Israel é sólido como uma rocha e inabalável. O pronunciamento foi feito depois do ataque surpresa em larga escala das milícias palestinas do Hamas contra o Estado Hebreu. O apoio da minha administração à segurança de Israel é sólido e inabalável. Este não é o momento para qualquer parte hostil a Israel explorar esses ataques para obter vantagens. O mundo está observando. Biden destacou que os Estados Unidos nunca deixarão de apoiar Israel. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou os ataques terroristas contra civis em Israel e pediu esforços internacionais para retomar imediatamente as negociações para pôr fim ao conflito. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU será realizada neste domingo sobre a situação no Oriente Médio, após os ataques entre Israel e Hamas, anunciou a ONU em um comunicado neste sábado. Obrigado. 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 Obrigado.